Motoristas de vans e a MOB se reuniram nesta segunda-feira, 11 de fevereiro, para tratar sobre a fiscalização. Os motoristas tiveram o ano de 2018 para se regularizar, mas muitos não cumpriram o prazo. Para que eles possam trabalhar e se regularizar, a MOB vai editar portaria dando 45 dias de prazo extra. Foram esclarecidas todas as dúvidas, nós inclusive informamos que na próxima semana será publicada nova portaria, dando prazo para novo cadastramento de veículos aqui no âmbito da MOB. E dessa forma, o governo do estado do Maranhão contribuir para a melhoria da qualidade do serviço no transporte alternativo no estado. A categoria elogiou a abertura de diálogo com a MOB. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que a MOB está dando para a gente. É importante demais, até porque está todo mundo dentro da lei. Todo mundo procurando fazer a coisa certa.